Obrigado. 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 E então, a primeira questão é o que você pode fazer. o nome do produto o produto que não conseguiu ter um problema do produto que é possível para o produto e aqui nos vamos fazer a partir do produto para o produto o produto e, a gente pode usar a máquina para o produto no Então, faziaê-nos de cobertura a nossa opçãoバissão ao P.S. Então pra saber quanto é 1 jneis de jneis Porque o speaking é 1 jneis de jneis. Então, a forma de dançar isso chegará a 40 jneis. Então, eu vou gravar a questão da qual a gente tem isso na física. A primeira coisa que tá vendo é a questão de 2 de perto. A questão de 1 jneis de jneis de jneis de jneis de jneis. Mas a questão da qual é a 1 jneis de jneis de jneis. Mas a questão da 1, 4 jneis de jneis de jneis de jneis de jneis. E a questão da 1 jneis de jneis. Enquanto o caso da sua gente transição de 70,3012 de萬'teiro em 2018 Dizem que o____o é muito bom por isso com o destino de limites Perfoca com o destino de limites Por isso, com o destino de limites e o destino de limites Ele vai ter de limites Jovem o destino de limites E curte o destino de limites o seguinte ao diagnosticar o consultorio nacional. O consultorio do consultorio daquia. No consultorio, o consultorio daquia. O consultorio do consultorio de serviços de serviços. O consultorio do consultorio do consultorio. mesmo isso aqui pessoal vamos ver oaudmbilado Ocasordio da Acer do show aqui no pital 2,8 e 4 opções internal o porquês pelo preçoинки do show temos o mesmo o programa do show well o o o o Ahora de XIy é 60-50 Seqüe a classe naq. Naq. Laq é a classe naq. Se eu digo para mim uma classe naq. Se eu colocar uma classe naq A para a classe naq. Decir se você quiser uma classe naq o classe naq Se você quiser cêaila de clandos daq Se você quiser colocar uma classe naq. A Máblaga de Rulao é Muhammad 5.5 mil E square, a número de R$2505,00 e pêta de R$2505,00 E pêta de R$2505,00 E aqui está se desenvolver a зарadouada Báblaga de R$2505,00 50 Greis 500 Greis 250 Greis Vem plantar caça thickness web . 2500 jenis O caso, o caso do outro O caso do outro O caso do outro Enquilado do Ságr Ságr Ságuro para 40 jenis O caso do outro Não é de meja de meja Ou não é de meja de meja Ou não é de meja de meja Que eu falo para o cara O caso do outro O caso do outro caso Ou do outro caso Como eu falo É sério? É sério? O que é o que é? É sério? No tempo, você pode ser um alaúo a renda o alaúo ao que está no alaúo em um alaúo a renda o alaúo 2500 janeiro. No tempo, você pode ser um alaúo um alaúo 2500 janeiro que tem a ver se aplicar ou nãoeneia com esse não lembre 4, outro fica a pergunta não sei que elelevou uma coisa? eu sei que ele não sou ele dizia ele dizia ele dizia para mim um dos primeiros 1.000 quadros e que o quejetiva sobre o alcanso e sobre o salário e conhece 100 Guineas para ir ao redor daquad número de lei em triângulo em triângulo 1. O quadro de 1.000 mil thế educators 1. Aissão de 1.3-2018 2. Aissão de 1.00 mil 1. Okimita do quadro de 2 Robert 1.90 mil 1. O quadro de 1.90 mil 1. O quadro de 1.45 mil 1. O quadro de 1.55 mil 2. O quadro de 1.50 mil 1.50 mil 1.50 mil aqp de 91'00$ aqp de 71'00$ aqp de 70'00$ essa situação é quando a gente deu uma gripe aqp de 1'00$ E ainda fazemos um recorte a carga mais alta e-commerce vamos olhar o primeiro primeiro é aqp de 1'00$ em 1¢$ Arquata nóis... Em caso de este avquecedor, fazer isso que o Liter esse raio ele sprinkle emarsão do prêmio NG de reçciplinar da máquina a lairopa da máquina A primeira costura mostra de 1.000€ F sollen al meio de 2€ A que se testa o alimento de 5€ Concentral o alimento para o alimento contra o alimento Sia da compra, o alimento para o alimento Alimento de 91€ ida de fato, sob as terei, a verdadeira, sob essa cerada. Ainda bem mais que a vítido a curação da criação de 1 milhão de 1 milhão, que é menos para構ir o principal da criação da criação. E a criação da criação da criação de 91 milhão. Dias que a criação da criação de 90 milhão de 1 milhão, inteiro, a função de E a questão do que o apareço, que compõe o apresente do um bar, mas o apresente no critério para aprová-maia e o apresente do apresente ao apresente do apresente. Aprovisível adicionaria de terapiação do apresente da apresente de apresente de avaliação da compra de倒iação. Vou deixar lá temos uma parte de cá. quando me dá um só mais de salão de amortável ou mais de salão de amortável então eu vou fazer uma missão de amortável, eu vou fazer uma missão de amortável aqui vamos ver um momento de amortável a melhor vez do que acontece o que acontece, se diz que o fixo de amortável para amortável, Então faz ação ação fazer as causa. O salário do S threatened, senão do S exchanges. Tivemos, por favor. Ação do S exchanges será R$1000, R$900,00. R$90,00 é o S engenho, qual R$70,00 é o mesmo fundo o que você encontra no Inflá 오랫bra PRODU. Então, R$1000,00 R$90,00 mais R$70,00 em R$20,00. Então, a relação de R$10000,00 Você tem 1000 G. E oralized, o número 22,000 G. Você tem então certa coisa, por essa ou 2021 G. Clévê de mim, porque esse impacto a separate dele? Exanto na verdade, day 1 de saquebra Elas co tarde nessa uma facção Foi mostra que ficou mais assim fifteen e mais wszystkich Assim Acredite você Ca�co Seymight do tipo 有 o продюs de Reading Derente Sos e os Seymight é 70 jene 20 helping 30 30 $ $ 2000 Bu по o é 32 1000 32 000 Que D2 22,000 de cada um, então você fez o seu dinheiro com 26,7 mil, 10 mil efeitos. Você está começando a fazer o que você está fazendo? Você está começando a ver o que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos verificar as asesum sobre o artístico, o artístico e o artístico e o artístico E vamos falar sobre o artístico e o artístico E o importante é deixar de lembrar vocês que este artístico é o artístico principal do artístico que são as esmeras no artístico do artístico Não só o artístico do artístico do artístico Você pode queimar a forma que você esteja com seus funcionários Podemos falar para a primeira vez em que o artístico não se ganja Algo com a primeira vez em quando compre-se e, escreva o artístico do artístico Para aprender a anúncia e, ver o artístico do artístico Claro que você vende a forma de fazer o artístico El artístico é importante para um artístico E, percebes o artístico A outra vez em conhecimento E é un artístico E, recebes o artístico De onde escolhe as mensagens Em conhecimento بأنّه صق قابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة ويعبر حصة المساهم في رأس مال الشركة وعليه فإن رأس مال الشركة يقصّم إلى أعداد متساوية من الآso ويمثل كل صهر حصة متساوية من رأس المال وينقصّم رأس مال الشركة المساهمة إلى أعداد كل منها يسمى س perseverance Não é algo... Afisem o mercado de gastro de gastroenteria em consideração de gastrointelicАm de gastrointelhcção Devo, temos, Sistema de gastrointelhc das aktividades do trabalho 0.36 de de Bra advancing de gastrointelhcção kept Şimdi Moana, 600000! mantêm com 100000! red glauben Juntos e 100000! Aina é uma palha de 100 mil milímetros. Só que a gente tem 700 mil milímetros. E a partir do ponto de vista da sua marcação do dinheiro no valor, após o valor do dinheiro. A partir do dinheiro no valor, o valor do dinheiro no valor, puja trabalhar no valor. E não o valor do dinheiro no valor, não o valor do dinheiro no valor. implementation uma metade um 1 a 1$, 2 a 1$, e teria sido 1 ao final 2 a 1$, 2 a 1$, 3 a 1$, 3 a 1$ Agora vou negar um professor ou professor de Boca . 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 Então ele se verá o que ele se verá que ele se verá em um cara que ele se verá com que ele existe. E aí ele se verá em um cara de marca em que ele tem um trabalho com suaediência em casa. E esse é o que ele se verá com ela. Se vê, o que ele se verá com ele está em cima dessa, daí ele nos vamos ver. para fazer as coisas que você pode colocar aqui, o que você pode tentar colocar vocês no crio. Então, vamos lá. Vamos! Eu quero apenas usar tudo para que eles possam fazer o que o que nós estamos fazendo é o que nós temos, é o que nós temos. afim de um lugar ou outro o que a gente já está ganhando com a gente naquela época e isso é o que é o que é importante é que tudo o que foi é uma questão de definição que é uma questão de desafio que é o trabalho e o trabalho e o trabalho foi a questão de fator Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas vamos destacar, e embaixo do séquê. Você pertenece que... Em repito que no país é mais имеada no prêmio de coragem, o que seus funcionam no clientes e eu posto em liberdade com uma situação. Por isso, nós podemos explicar. Será que o objetivo é que os funcionam do cliente, em considero que o valor é o valor da sua empresa. A proposta de coragem do cliente é o valor da sua empresa. no mais opiado, é o segundo ponto. O segundo ponto é o que é o mais laborais de água ao redor e mais resumo no termo de água . E o segundo ponto é o que tem o que foi vindação do mercado da redor. Então você vai ter o nome do mercado da redor. Se ele é o que é o que você vai fazer, é o que você vai fazer mesmo que você vai fazer. E tem que se encontrar no caso daquele ativar e com os povos de resgateira e com o caso daquele ativar e com a família e com o casamento e com o casamento que é sua vida e com a família se colocar então, não tenho feito mago que frio owa A coisa que sabarancia já é importante Mas bem işte E a quantidade informática alguma E o case veil Sofcho 82 O que é que é a que ele dizia que a gente tem um bom dia. 3. 5. 5. 9. 10. 11. 2. Tessa ordem do queima alicrante para toda ações da área do queima de todos os seus almas. 3. O queima da missão de todos os homens. 4. O queima da vida é em um grande ponto. E isso é uma coisa que eu fico em todos os homens. Ainda uma coisa que você me lembra. É o queima da vida é. Filos de uma cidade sem estrelas, não é mesmo. Você quer ver você que eu acho que você precisa de um futebol de emprego, então você vai ver você. Você tem o seu aporteur de emprego e você tem o que você tem um de emprego. Ele tem o seu aporteur de emprego e o seu aporteur. Você não tem o aporteur de emprego, mas seu aporteur de emprego. Até o aporteur Mas o aporteur do que vai parar. Mas então vamos ver para o que você tem o aporteur e não vai adicionar mesmo. Vou ver você também. mais pode ser mais esta uma vez que você tem que se apresentar você tem uma olhada você tem uma olhada e o que você tem que falar é uma olhada que você tem que falar é isso tem uma olhada muito grande em teatro você pode estar indo para você ou para você não tem mais uma colheça é aonde melhor, nendo-lendo de uma emissão. Não como a ideia da wassetação, para um alinhome, nem que o alinhome, ou seja, Bom, o alinhome. Qual o alinhome do alinhome, por todo esse alinhome, o alinhome, no alinhome do alinhome é preciso de alinhome ao alinhome do alinhome, para Whitaker, não precisar de alinhome e o alinhome do alinhome a partir do alinhome Abre todo o alinhome Aso renome a ver com a Dice bico É a respeito Talvez o rei O rei É o rei É como se faça a dica É o rei Pelo menos. Eu tenho 10, eu tenho 10. Eu tenho 10. Eu tenho 10. Eu tenho 10 anos. Eu tenho 10 anos. Não é uma coisa mais importante. Mas eu tenho 10 anos. Eu tenho 10 anos. Você tem 100 anos. Eu tenho 100 anos. Isso não é realiante. Não é que não existe uma mudança que não existe em cassemos. Olha o meu povo. Então você precisa de uma salvação. Você precisa de um estúdio. Você precisa de uma salvação. Agora o seguinte. Vou precisar fazer outra coisa. Não, se não portaria um estilho. A partir de 7, 3, 3, 6, 7... Se não se acermem. Vou fazer outra coisa. Não, se não tem um estilho. Não, não, não. Estilho muito. Você vai deixar uma salvação. E aí, o que eles falam o que eles falam. E eles lindem-se, eles dizem-se, e eles dizem-se. E eles dizem-se que eles dizem-se. O que é o que é o que é o que é o que é? Ele diz que o senhor não tem um problema. A terceiro, ele faz o segundo. O senhor, o senhor, o senhor que o senhor que o senhor fez esse seu nome, tem um molinho de inglês, ou o senhor, o senhor. Ou o senhor, o senhor. Neste a primeira, o senhor, o senhor, o senhor. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Então, vamos lá, vamos fazer um contrário sobre o senhor. YETAMதL يتمثL فينا يحصل عليه السهل يتمثL فينا يتمثL فينا يحصل在 عليه السهل من نصير يحصل عليه السهل ... ... ... ... ... ... ... ... Short timeline. Short timeline. Short timeline. Ch 10000. tb o o o é o que 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 é? Aum, 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 a Química sojça Renda Caleia Renda 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 Fue a sua opinião, o Tribúe, o Tribúe, o Tribúe... Bandeira àida Bandeira Aida Bandeira Los alas Aidaira E aí E aí E aí Abora que eu vou fazer a sua mão, eu vou deixar você ficar em sua mão. E aí, Abora que eu vou fazer a sua mão. Então, vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . É um grande e muito okay. E o quarto daquelas as letras. E como se ela começa ao do seu coração. E é uma coisa mais importante que se encaixa ao esm funnel. E uma coisa mais importante que se esse é o chão ... Por que se encaixa no máximo e hela, significa que, por exemplo, ela se aplique no ar Ford. Vou colocar isso. Essa essa ação de caso, vai fazer isso com algumas boas. Para ver a primeira coisa. 1. não há respeito, mas sim. Não existe nenhuma taxa do assageme do assageme de internet. Mas, vamos ver os nossos... Ação do assação das empresas que tem a partir do assaço. Primeira coisa... Ação do assaço do assaço da assaço. Se eu adiciono um assaço para fazer isso, Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Por écτimento. É o que você usa? A gente consegue dizer que ele não fazia mais em corrigão. Ribosco, aulas, da aula. A sua escola para ele, estou novas 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 novas. Eu queria que você esteja. E não confar que eu sou a pessoa que eu seu filho. E ele dizia que você está pedindo. Ele dizia que eu queria que você esteja, Muita assa. 1, queijo em Maria Boas e Bé, 3, 2, 1, 2, 2 Cid a tua bom, 4, 2, 3, 3, 5, 7, 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 14. 52. Iskara é aribe e 23. A homo foi o próximo. A homo foi o de 4, 5, O homo foi para a frente do fluxo. A homo foi a homo. Fados por calculados por A-Rios. O homo é o de dois. Vamos ver a homo foi. Olha aqui. Eu vou usar o FSI. aqui para a sua espécie. ... ... ... ... ... ... ... ... OASBAKIA عندá AGRÃO TOWZIĐÁT. ode 3 2 5 7 9 12 13 14 15 15 assim que ficam em relação ao S&M. Os alamos o S&M é o caso do Gelfe. O S&M é um uso do S&M. A 3. Vamos lá. Vamos lá. e aí 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 É o Ramos, mas não é o que você quer dizer o que você quer dizer o que você quer dizer. Obrigado. 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 And they reage those that were something named before the resolution. So I'm aware of what happened before the culture of Zipha. The rumor can be worth it in the hypothesis which could see on the results for summer. And all of a sudden result was in 2015. I will see you again. depois de ficarmos com um tempo que eu vou fazer. Eu tenho algo que é uma coisa que eu tenho que fazer com um limite de uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa e uma pesquisa. Eu tenho 6 anos de janeiro de 2016, eu tenho 8 anos de 2017. Eu não sei que eu tenho que fazer. Eu fiquei com 6 anos de janeiro, eu fiquei com 8 anos de janeiro. Eu vou olhar para isso. 6 janeis de 2016 8 janeis de 2017 2 janeis de 2014 2 janeis de 2016 2017 Miceco 2 janeis de 2017 E aí? Depois de fazer isso, se operar esta transição de 8 j. milagrasção mais ogrom, a forma de 8 j. milagrasção de 50,000, é melhorar por 400,000 j. A também, se operar essa transição de 5 j. milagrasção de 5 milagrasção de 10 milagrasção adeus ao longo da 78 j. milagras parágrafo de 6 milagrasção. gênero. Isso aqui faz mais uma das 3 a 0,5 milhão das 1 milhão e 400 milhão. Então a primeira das 3 a 0,5 milhão das 2 milhão das 2 milhão das 1 milhão das 1 milhão. 15,000 milions de R$ 400,000? E a 200 milions de R$ 800,000? E a 200 milions de R$ 200,000? É assim como que fala? É pelo número de R$ 1,5 milions. A pessoa que está abençada no índole para ele. Agora vamos ver o número 1. Assofoca e o que é o que é? Assofoca e o que é? O número 1. É o que é o número 1. É o número 1 é o número 1. É o número 1. É o número 1. Para o número 1. Para o número 1. O número 1. O número 1. Deixar o caso, o tratamento é apenas para o tratamento de se formar o tratamento da sua criatura, ontem? Números dois, o tratamento de se formar o tratamento da sua criatura. Então, eu procurando o bom ano de do JOJEDоLAA. Vamos lá ver o exemplo do vídeo. Acidam ela ASEFOMA окolhada 9% por Nileza e colocou similhante 100 mil de arraso. Conhecer a o tipo de ceminha da ASEFOMA ASEFOMA. O da ASEFOMA ASEFOMA. e o da ASEFOMA. O BARASO ASEFOMA. Denê-sefem daa . O BARASOXA Eza? Tê oxgão da surpite. Para o porquê daquele valor da 50 milhões, se eu escolho da 50 milhões. Então, a gente precisa fazer uma 30 milhões. Agora, se eu escolho a 30, essaantuja essa pressão é... 2 milhões de serviços. Encontro de alguns dos ricos. Para as pessoas. Então, a coisa que eu escolho fazer, isso é 20 milhões de juros. Quando você escolheu de 20 milhões de juros, com quem não consegue ser o qual é o phi esforo em análise ela se atacar 2 por 4 rápidas e sua vida é awea diz que ele seuktará em uma proposta de se1 a partir de 4 por de 하루 20 por 80 por 50 por terreno a 50 por 50 por değil, não resolve e não não fazemos imagina contrário fica aliysa coisinha笑 f 코� trata de 30 muito não é 20, não é 20, não é 20. O mestre, ele vai fazer com isso, por exemplo, 20 janeiro de cada semana. Porque ele, ele vai fazer com 30, com 120, e o que ele vai fazer com 100, ele vai fazer com 20 janeiro de cada semana. Só que ele vai falar, ele vai dizer, ele vai dizer, ele vai dizer, ele vai dizer, Então fica um emissário na tarefa do exercício os offs da quaisquer isso me irgendwann atrás, para depois usar uma janela e só colocar a possibilidade de batch Iif Co watch Obrigado. 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 do nosso trabalho. Você pode ter. Honha, твоja recebe de osseminos. Não é assim. Qual é a receita? Você pode ter. Isso mesmoussionamente. Ou se você fica com um atâsectiono. Para você viver. Você pode ter. Você pode ganhar. Você pode te dizer. Você pode ter uma receita em relação ao fai. Você pode ter. por ter.. 3. 3. 4. 10. isso não se inscreva no coração da empresa, é mesmo com a palestra devagar a indicação. Não só depois da despossagem. Se ozequiel douza é muito mais, para o que acontece, a respeito, sobre os outros. 3 o que a gente não pode fazer. A gente não pode fazer isso, mas o que a gente não pode fazer isso. O que é isso? A gente não pode fazer isso. E não pode fazer isso. Obrigado. 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 De vezâ ciber aqui no meu prepar resolve. Obrigado. 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 Nós tivemos uma época de exemplo sobre o que nós temos uma pequena coisa que falamos sobre uma coisa específica com a coisa, a cidade e a culpa, para赶ontar os direitos, mas uma coisa de tempo, uma coisa que fizemos um Tio. aulas do 1,008, o mais extremamente bom então sim, as a gente tem um também. olha a RECA, o mesmo que vocês ficam dentro do 1,008, me diz em RECA se faz 1,0017 ter um emprego de investimento com três anos deontar em RECA. Então, com você, o RECA? a RECA? Então o RECA? Se você pode fazer um emprego em RECA? Eu ok? Então você pode fazer um emprego em RECA? porque você pode fazer o RECA? Olha, estamos emissados para uma das mesmas em uma das mesmas em um dos mil, aproximadamente, em 1 mil vocês. O que é o jadinho? Olha, quando você fica aqui, mas não descobre. Quando você te abriu um local, vai ficar em defragas. Uma das mesmas em um regresso no âmbito que você tem que não entendi. até mais , . . . . caso não é a mesma coisa que você vai falar sobre as as homens é o que você quer no qual é o que você quer é a as homens mas não quer é a as homens mas se você quer falar sobre as homens mas seria o que você quer falar sobre as homens então vamos ver os dois tipo de raio que podemos limpar no nicht Primeira vez que é qual é a nação que você vai ter isso para dar a luta que você for for no nível o nível do que você quer agora vamos ver. aqui o básico, o básico, o Budo Willis é sobre a fundação, que isso e todo mundo é imitido com a empresa. Então você me chamar de basicidade aqui, vamos ver aqui, estamos. Aqui estou 20 milionário, 100 milionário, a taxa vaiет ser . 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 Vamos lá? vocês estão fazendo o que eu quero que vocês vocês fossem o que vocês seja? да, eu estou fazendo. Eu gostei muito importante. Eu gostei. Eu gostei de... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. O que é? INE DÊ SU era uma marca de Pedro. Vamos depthos does bairro e esc panelists. Antes de colocar você, vamos Fellow. Aqui seύse tijer têm aượtbenundizante pela vinte milions tens milhões, deixe-te em vinteOlوب por cento tijer. Aqui em vinteã, teh, menos enfim, secure parte de vinte milions hadia um misses para aqdes, E aí 1,001 BD 20 20 10,000,000 200 As hã 1,001 1,001 BD 20 1,001 1,001 1,001 O, O, O O 1,001 1,002 2,001 Obrigado. 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 é pessoal por isso, eu vou achar uma boa aula na parte dessa em quebra? de ser que é uma ativante ela? eu vou achar uma frente nessa da minha hora. eu acho que eu quero falar com as esquissem no entidades. é uma hora de falar, é o cara de 그냥 meia, é melhor e mais com quebra. é melhor e mais importante. eu meia. em 31 anos, em 2017, eu meia. já tinha antes, Processes, que eu nem meia. e que eu quero fazer isso, eu quero fazer isso aí. E aí para nós vamos assistir o caso de um prêmio que seja precisávamos de dar 1,2 mm Então, o Dr. Assum aumentará 1,2 mm o Dr. Assum com o Dr. Assum 1,2 mm Então, eu vou colocar o Dr. Assum 1,2 mm 1,2 mm Então, estou 리� mouldar, isso é para o Dr. Assum para que você vá fazer 1,2 mm 1,2 mm elevar 1 mil e 5 mil e 5 de r ATM o primeiro albanho e vai ser p da 1 mil e 5 mil e 5 mil igual ao maiorSE Emperor 50,000 de janeiro de Mocro. É isso aí? Vamos fazer isso também. Aquecer. Aquecer o que aquecer o que aquecer o que aquecer. Obrigado. Obrigado. Dod� disasters. Mandiasm on. O muda 9-10-10-99-1- Isso dá centuries a partir AF-face-feBeou A partir das 9-10 A partir das 9-50-30 Eu acho que ele vem em conta A quinta-feira que você vai enviar ao príncipe e a equipe logo também. Vocês! São Mn Ismael. É o empató de setembro de setembro de setembro de setembro de setembro de setembro de setembro. São Mn Ismael, o que você vai fazer com você. Você vai fazer a feita de setembro de setembro. . 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 uma ideia de um artigo, uma de uma, uma de uma, uma de um artigo e uma de um artigo que o encontramos uma símbolo de um artigo que você liga em casa antes da primeira em casa, assim você, vai dar uma marca que você ficou na sua carinha, a primeira exemplo A primeira é a segunda, a segunda? a割, uma família a pessoa, que você tem uma pequena? essa é a primeira árvore do que você fica. Isso é uma coisa, a primeira coisa que você tem aqui. O que é o seguinte? Como é o seguinte? O que é o que é o meu irmão? O que é? O que é o seguinte? O que é o seguinte? É o seguinte? O seguinte? O seguinte? Então, vamos ver a pergunta. E a gente vai comentar com ela. Eu digo. O seguinte. Ela tem um grande, ela tem uma grande, com uma grande, de 20 milhão de jenis. eu ainda vou repetir tudo o suficiente 7000000 realista em maria Katia o 6 nel noção 10 som steel vai fazer a minha 1 j tem Damos com 30 mil se não liga uma visão, ele faz um valor de 9 séculos. E com a empresa que tem dois ajeis no serão entre três ou nem 3,5 milionais. Quanto é o nosso보 de alímetro do S'esmira 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 A primeira, a segunda, a segunda segunda, vai separar o seu nomezinho, o seu nomezinho, a primeira, vai ter no seu nomezinho, o texto sobre o seu nomezinho chув millionários, Dific arev climb some ROB z1 em 3 milho e 04 milho e 012 milho e 016 milho . 960,000 jr. Sejam 7000,000 jr. Embr. 42,000 jr. Embr. 42,000 jr. Embr. 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 B. Embr. Obrigado. 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 E aí, vizinha. Obrigado. Eu deixo 20 milhões de 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 um para centros. Vamos colocar para centros. Para centros de 600,000, vamos colocar 500,000. Esses erros são mais importantes quando faltam. O objetivo é assim Cindy, junto com você barulho, Dê e a extraver ele aqui pra eles? Bidem e depois aqui pra não é que... a... 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 ... a... 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 eu... a... E aí O que é isso? Amém. Obrigado. 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 Obrigado.